Fala gente, passando para deixar mais um vídeo no canal, tá? A Dauri Tatajuba, personal trainer, criador do método Saia do Sofá, reprograme sua mente através do Se Movimentar. Lembra, Saia do Sofá, vem se movimentar. Você é feito de movimento. Arroba é o Adal de personal. 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 Se inscreva no canal. Se você chegou até essa parte do vídeo, você acaba de ganhar um ebook com receitas fitness. Marca aqui no comentário. Eu fui até o fim e eu vou te enviar totalmente gratuito um ebook com 10 receitas fitness para você me acompanhar aqui no canal, treinar de forma gratuita e ainda ter aí as suas receitas em mãos. E lembra, sai de sua fase e vem se movimentar. Você é feito de movimento. Foi.